Vamos lá, apague a luz e vem deitar assim Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apague a luz e vem deitar, que a gente faz o melhor nesse amar Apague a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca Acaba logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar, que a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas, que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar, que a gente faz o melhor no ar Quem sabe que na hora H você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apague a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca Acaba logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar, que a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas, que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar, desconta a raiva na minha boca Acaba logo com essa briga boba, que o resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar, que a gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas, que o resultado é mais amor e menos roupa Tô aqui outra vez, em frente a um espelho Com os olhos vermelhos, de tanto chorar Choro por alguém, que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, 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 bebo a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Choro por alguém, que tanto quero bem Choro por alguém, que tanto quero bem Chorando, choro, 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 mas ela não vem Por isso que eu vivo, bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, bebo, bebo a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, bebo, bebo a saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 a dor desse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora e a saudade ficou Abraço a todos, fiquem todos com Deus Beleza? Obrigado, com tu vá